Fui colher um marmão Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Dei-lhe um cabrito de mão Estava madura no ramo Estava madura no ramo E eu anotei o acção A palavra saudade Aquela que a inventou A primeira vez que a disse Com certeza que chorou Fui colher um marmão Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Dei-lhe um apeto de mão Estava madura no ramo 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 E amanhã quando nasce O sol é que alegra o dia Que amanhã quando nasce Vem de nós o que seria Se o sol um dia falasse Vem de nós o que seria Se o sol um dia falasse Vem de uma ilha do Viro A praia do diamante Quando o mundo perdido Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Que amores não me custa Deixado o Zé que me mata Venho da ilha dois filhos, da praia do diamante Todo mundo perdido pelos teus olhos brilhantes Filho de meus olhos brilhantes, pelo teu rosto de prata Ter amores não me custa, deixar o zé que me mata Ando cheindo por esses campos fora E a manhã me grito, nul lado de aurora E a manhã me grito, por esses campos fora Vamos nós saindo Na hora do adeus Vamos despedir Um abraço a todos Vamos nós partir Vamos nós saindo Por esses campos fora E a manhã me grito, nul lado de aurora Nul lado de aurora E a manhã me grito, por esses campos fora Vamos nós saindo A manhã me grito, por esses campos fora